É raro acontecer, viu? Carro de leilão, vi com manual, cara. Você nem encheu o pneu, cara. Que milagre, ó. Oi pra você que não me conhece, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Eu sou o Eduardo Campos. Eu tô aqui, ó, esperando o carro chegar, cara. No raspo do tacho, no final do ano, cara. Comprei mais um. Se você não viu o carro que eu comprei, cara, assiste o vídeo passado. Você vai saber exatamente quanto que eu paguei no carro que tá chegando do Rio de Janeiro, cara. Eu tô atrasado pra ir pro aeroporto. Ó quem chegou lá do Rio, acabou de chegar aqui. Olha só, essa Range Rover Sport 5.0 2011. Que veio lá do Rio, arrematei, sabe onde? Lá na VIP Leilões, cara. Foi muito rápido. Sebastião, tudo bem? Prazer, Edu. Apareceu no canal, hein? Vai ficar famoso. Vem lá do Rio, hein? Que belezinha, hein? Sebastião que trouxe pra mim, cara. Que legal, ó. Pra quem não viu, esse carro então tá vindo lá do Rio de Janeiro. Comprei na VIP. Só pra você ter uma ideia, ó. Eu arrematei no dia, paguei. No dia seguinte já embarcaram pra minha casa. Então chegou aqui, cara, em dois dias. É muito rápido, cara. Leilão bom é assim, né, meu? Comprar, roubar, entrega rapidão e já era. E ó, os caras estão entregando aqui pra mim, ó. Encho costas. E essa pegada aqui. Ela é de financeira, tá? Vai desembarcar aqui. Olha que belezinha, cara. Bonita ela, hein, Sebastião? Bonita? Gostou? Pode ficar pra você se quiser. Só deixa... Faz um pix aí e já deixa pra mim aí. Caramba, só pra você ver, cara. O pneu tá legal, cara. Que bitera, hein? Ó, pra você que tá vindo agora, pela primeira vez, seguinte. Esse carro, ele foi comprado no pátio da Bip Leilões. Ele é de financeira, é um carro de leilão, tá? Ele tá bem novo. Eu vou mostrar exatamente passo a passo. Se você não viu quanto que eu paguei nesse carro, foi o primeiro vídeo, cara. Fala aqui no canal pra você ver exatamente quanto que eu paguei nesse carro. E os caras, por exemplo, eles oferecem também o transporte. Eu arrematei e falei assim, ó. O cara que entrega na minha casa. E os caras tem o transporte e entrega na tua casa. Por exemplo, você pode ir lá na Bahia. Os caras entregam, entendeu? Olha que legal, cara. E essa é a pegada, entendeu? É sempre assim, ó. Eu mandei trazer esse carro pra minha casa, por quê, cara? Porque esse carro, ele não tá... Ele é de financeira, ele tá andando, tá funcionando, tá perfeitinho. Se fosse um carro batido, ele ia direto pra oficina. Mas não, como ele tá andando, tá bonitinho e tudo mais, tá. Ele vem pra cá, tá sujo porque tava na estrada, né? Olha que belezinha, hein? Cara, e o principal, ele não é blindado. Cara, é o melhor de tudo, cara. Esse carro blindado não dá. Não blindado é maravilhoso, cara. Ó, raladinho, normal. Isso aqui a gente vai arrumar, quer ver? Detalhezinho nele. Não precisa nem encher o pneu, cara. Que milagre. Ó. Acho que merece um banho esse carro aqui, hein, cara. Coloca nos comentários aí. Gostou? Legal, né? Esse carro aqui vai dar uma baita rentabilidade legal, cara. Eu expliquei no vídeo passado, você não viu? Cara, dá uma olhada. Vale a pena. Olha aí. Funcionando, pegando normal, cara. Olha aí que belezinha. Pode ir. Ficou bem nela, hein, Sebastião? Hã? Na hora que você falou se eu queria, eu pensei que você ia me dar. Não, mas é, eu te dou no Pix. Mano, o Pix pode ficar, não é nem de sair daí, cara. Legal, cara. Gente, filha, Sebastião. Ó. E tá isso, hein. Vou te dar um documento de testar. Legal agora, é. E é assim, ó. A chave tá aí? A chave, tá vendo que legal, galera? Manual, documento. Chave, chave reserva. Eu vou mostrar exatamente o que que vem, ó. Tá lá, manual, tudo mais. O documento de rodar. Isso que é legal, cara. Esse carro aqui é o seguinte. Ele já tá com o documento de rodar. Até passar pro meu nome, que vai demorar um mês, mais ou menos, eu já posso andar com o carro. Por quê? Porque ele já tá com a documentação de rodar. Então, ponto positivo. Então, tudo faz parte do processo de compra de carro de leilão, cara. Que é assim que funciona, entendeu? Entregou aqui, agora eu vou assinar a entrega do carro. E aí, vai. Você assina o documento, dizendo que eu entreguei o veículo. Tá tudo ok. Manual, chave reserva, documento. Tudo certinho. Tá tudo aí. Beleza. Tá bom. O tanque tá cheio, amor? Tá. Não tá, não. Não tá. Onde eu assino? Aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver a minha assinatura. Aí, valeu. Aí, vou te dar uma cópia. Tá vendo, cara? Aí fica com a cópia. Se não precisar, tá solicitando. Abaixão, sucesso. Parabéns aí, viu, pelo trabalho, cara. Obrigado. Eu vou fazer um vídeo completo, eu vou fazer um vídeo completo mostrando todo o detalhe desse carro aqui. Só que esse vídeo é só pra mostrar o desembarque, como chegou e como que ela desembarcou, como ela acabou de chegar lá do Rio de Janeiro. Do jeito que ela tava lá no Rio, no pátio do Leilão, ela chegou pra mim aqui. Então, ela tá funcionando, tá até com um pouquinho de gasolina, cara. Olha, tá com bateria, tá com um pouquinho de gasolina, olha lá, quilometragem, 86 mil km rodado. Por que que eu comprei um carro desse aqui? Primeiro, é um carro de 120 mil de tabela. Legal. E de valor de mercado, tá? Meu, dificilmente você acha um carro desse, assim, por menos de 95 mil. Só que a maioria, de cada 10 carros desse aqui, por que que ele chama tanta atenção? De cada 10 carros desse aqui, Range Rover Sport 2011, Super Charger 5.0, isso aqui é 5.0. De cada 10 carros desse aqui, 9 são blindadas. Essa aqui não é. Cara, não é então que se torna, assim, a mosca branca dos olhos azuis, cara. É isso que acontece. Por isso que esse carro chamou tanta atenção minha, cara. E no raspo do tacho no final do ano, cara. Exatamente no final do ano. Vamos lá, uma geralzinha rapidinha, só pra você ver como que ela chegou. Você viu que dilata, cara? Ela tá nova e ela tá lisa. Cara, eu acho que ela tá vitrificada já. Esses carros sempre estão, né? Tá vendo? Olha lá, tá lisa. Isso aqui é de financeira, tá? Nunca bateu, não teve colisão, não teve nada. Vai vendo aqui, ó. Ó, tá vendo como ela tá lisa? Ela tá suja, bem suja. Cara, a preocupação de muita gente antes de comprar um carro desse aqui é a suspensão, cara. E essa aqui eu vou mostrar no próximo vídeo. Eu já mostrei no vídeo anterior a suspensão dela subindo, descendo, que são as bolsas de ar, né? Mas fora isso, cara, tá tudo perfeito, cara. As bolsas funcionam, tá tudo perfeitinho, cara. Entendeu? Isso aqui é comprar um carro com inteligência, entendeu? Um carro com alto valor. Paguei muito baixo. Meu, menos da metade do que vale em uma tabela FIP. Menos da metade. É um carro que vai dar, assim, tipo, 25 mil fácil pra mim. Cara, ô, se eu bobeia, nem vendo esse carro, cara. Bonita, né, cara? Eu vou mostrar detalhe por detalhe, ó. Ó os pneus dela, cara. Já chegaram. Um pneu, dá pra usar, não tá 100%, mas tá a minha vida, tá? Já tá a minha vida, mas tá belezinha. Ela tava aqui, as rodas não tão arranhadas, cara. E ó o que que veio dentro dela, tá? Só pra você ver como que vem. Isso aqui, cara, é raro acontecer, viu? Carro de leilão, vem com manual, cara. Manual e principalmente, cara. A chave, beleza. Só que veio chave e chave reserva, cara. Chave, meu, só por isso aqui eu já fiquei feliz, cara. Chave e chave reserva, cara. Eu não acredito que chave reserva veio também. E isso eu confesso que eu não tinha visto lá, cara. Mas as duas estão aqui, ó. Tá um detalhezinho aqui, ó. Mas é só a capa, entendeu? A chave tá aqui, é só a capa, cara. Pô, fiquei feliz. Enfim, aí vem chave, chave reserva. Ó, isso aqui é a nota fiscal que eu acabei de assinar. Todos os detalhes, documentação dela, tá vendo? O documento de rodar tá aqui atrás, ó. Documento de rodar dela. Legal, né, cara? E todo o checklist. Isso aqui, ó, pra mostrar. Isso aqui veio do VIP Leilões, do Rio de Janeiro. Então, quando sempre o carro tá no pátio do leilão, ele entra, os caras fazem o quê? Fazem um checklist pra saber se o carro tá com pneu bom, qual pneu que é, se tá com gasolina, não tá, se tá com bateria, não tá. Um checklist completo, tá bom? É isso aqui, ó. Esse é o checklist, ó. Tudo, tudo. Os caras, se tem, eles colocam. Se não tem, colocam também. Se também, ah, tá quebrada uma coisa, os caras colocam, entendeu? Se tem avaria, se não tem avaria. Ó, laudo de vistoria veicular, tá vendo? Que entra na VIP. Então, entrou lá na VIP, eles fazem um laudo de vistoria do carro, entendeu? Por exemplo, eu não teria coragem de comprar um carro desse se não fosse um leilão bom, cara. Eu não compraria, sinceramente. Eu não compraria. Porque, cara, poderia muito bem não ser aquilo que estão vendendo, tá? Mas como eu conheço os caras, cara, eu sei que os caras são honestos, trabalham muito bem, cara. Então, resolvi comprar de lá. Se fosse, assim, um leilão que não é conhecido, um leilão menor, eu não compraria um carro desse aqui, tá? Porque é um carro muito diferenciado. Como eu falei no vídeo passado, é um carro muito exclusivo, entendeu? E um comprador desse carro aqui, é um comprador, entre aspas, mais chatinho. O cara quer tudo nos mínimos detalhes. E vai ter nesse carro aqui, que ele tá sujo, né? Ele tá apagado. Meu, ele tá apagado. E é legal esse carro que ele anda socadão no chão, tá? Ou pega estrada de terra, você levanta a suspensão. Quer ver, ó? Então, você viu o que vem com o manual, né? Olha lá. Olha os bancos aqui, só pra você ver aí por cima. Eu vou fazer um vídeo com mais detalhes dela, ó. Tem TV. Nos dois lados tem TV. Olha como o teto tá limpo, tá vendo? Olha a qualidade, cara. Pelas fotos que eu já mostrei no outro vídeo, eu mostrei que dá pra ver aquela coisa toda, tudo mais. Esse carro foi visto pra mim. Uma pessoa viu esse carro pra mim e falou assim, Edu, é isso, isso, isso. Eu falei assim, é minha, cara. E eu já mostrei. Eu tentei comprar esse carro pela primeira vez, o banco não liberou, porque foi muito baixo. Aí eu falei assim, vou forçar um pouquinho, vou levar. Na segunda vez eu levei, tá? Então, essa segunda vez eu consegui levar esse carro aqui. O que mais? Olha o vidro, ó. O vidro é separado daqui, ó. Tá vendo? Todos os detalhezinhos aqui, tá vendo? Que veio com ela, chave de roda, tudo que vem nela mesmo. Tá vendo? Cara, não tem o que falar. É isso, tá vendo? Tem gente que reclama, fala assim, Ai, sumiram com peça. Tá aqui, cara. Só pra mostrar. Step. Vamos mostrar o step, ó. O step dela aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? O step, cara. Porque é o seguinte, ó. Tem leilão, às vezes você compra, cara, que vem faltando peça. Mas eu vou falar uma coisa. Às vezes, cara, tem coisa que muita gente não sabe. Normalmente, o carro antes de parar no leilão, ele passa por várias oficinas, principalmente quando o carro é média e pequena monta. Antes de chegar no pátio de leilão, ele passa por várias oficinas. E nesse trajeto é onde pode sumir peça, entendeu? Não é que dentro do pátio do leilão pode sumir, cara. Antes de chegar no leilão, é um problemão, entendeu? Olha aí. Então é isso, meus amigos. Queria mostrar pra vocês a chegada da Hand Rover Supercharger 5.0 Sport aqui na minha casa. Nem precisou fazer muita coisa, vou lavar. Se tiver que fazer alguma coisa, vou mostrar. Se não, eu vou mostrar do mesmo jeito, tá bom? Se você gostou desse vídeo, acompanha a saga da Hand Rover, cara. Tamo junto. Nois. Tchau.